Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo e vamos lá, vou mostrar para vocês a minha penteadeira. É isso mesmo pessoal, vocês aí que acompanham sabem que eu não tinha penteadeira, que eu deixava as coisas todas dentro do guarda-roupa, ocupando espaço, não tinha jeito de fazer uma maquiagem, não tinha jeito de gravar vídeo de maquiagem. Pois é, agora sim nós vamos poder gravar muitos vídeos de maquiagem, vou mostrar para vocês. Aí pessoal, olha que belezinha, simplesinha, aí aqui já deixei meus pincéis, minhas coisinhas, pouquinha coisa né pessoal, mas quando não tem onde guardar, fica difícil. E aqui ó, tem uma gaveta, ficou super organizado também ó, as coisas. Como eu disse, são poucas coisas, mas quando não tem onde guardar, fica difícil. Então é isso ó, bem organizadinho. Agora falta eu comprar um banquinho e um espelho, que eu quero comprar um espelho para pôr ali na frente. Eu já tinha um, mas é pequeno sabe, então eu não gostei. Então eu vou comprar um espelhinho maior, né, para colocar aqui. Mas enfim, eu estou super feliz que agora tem um lugarzinho bom para mim fazer vídeo de maquiagem, para a gente estar ali e fazer as coisas certinho, gente. Nossa, mas branquinha, e esse museu desse guarda-roupa? Pois é pessoal, esse museu desse guarda-roupa também, eu vou tirar ele, eu vou comprar um outro guarda-roupa, vou comprar um guarda-roupa branco, né, para fazer parte aqui com a minha penteadeirinha. A cama minha, vocês sabem que é nova, né, aí como que eu mostro? Olha lá, a minha cama é nova, então eu só vou comprar os criados mudo branco também, e o guarda-roupa branco, e vai ficar novinho o quarto. Agora, tem uma cômoda ali também, mas essa cômoda eu não vou querer mais não, eu vou tirar, e vai ficar assim então, gente. E aí ficou jóia essa penteadeirinha, que agora a gente pode gravar vídeo, a gente vai fazer vídeo de maquiagem, né, olha o cabelo da pessoa, tudo sujo. A gente vai fazer vídeo, porque agora tem onde eu sentar para gravar e tal, e é isso aí. Então, é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Até σo loto. Até então. E aí E aí E aí E aí